Galera, se liga nesse carro. Olha isso, mano. Cê tá doido, filho. Olha isso. Tem um do lado aqui que tem uma bazuca, tio. Eu vou mostrar os detalhes dos dois carros pra vocês. Olha isso, cara. Ó. Motorzinho, cê vê, ô, bananinha? É, argentina, né? Ó. Travou o peão, hein, mano? Da hora, né? Olha a roda. Caraca, mano. Olha a roda. Olha a fechadura. Olha a roda da parada, tio. E colou essa parada aqui, ó, no pneu, ó. Aí tem um do lado também, mano. Olha aqui, vai ser daqui, ó. Ó. Sensor de ré e a câmera de ré. Sensor de ré, hein, pessoal? Isso aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Ó. Bandeirando do Brasil. E aqui, quem já tomou isso aqui? Suquita, filho. É, não entendo. Cê virou o tiozão da suquita, né? Tiozão da suquita. Olha aí, pessoal. Ó. Ó a metrata. Placona amarela ainda, ó. É aqui, ó. Azeitona. Azeitona, 8.6, rato. É o que roubou a cena aqui, ó. Qual dos dois é o mais top? Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. É o final de cá, né? Olha, galera, ó. Outro dos Fiat. Ou você curte... Você curte esse estilo assim, ó. Ratão. Maranhona ou estilão original? Olha esse. É o Fiat Snoop. Oi. Tetão. Oi. Placa preta. Olha que chegou ali, mano. Vou mostrar pra vocês. O quarto carro chegou. Quarto carro chegou, mano. Cê tá doido, filho. Olha isso. Cê tá maluco. Isso aqui é igual do Petrohead, eu acho. É igual do Anderson. O Anderson tinha. Com o ventão. Ó. É isso aí. Isso aqui anda junto com a maré, mano. Tranquilo. É isso aí, galera. Tamo junto e misturado. Tchau! 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 Obrigado.